Alô galera de Londrina e região, aqui quem fala é a Taemi E aqui é o Thiago e a gente está aqui para convidar todos vocês para o nosso show que vai acontecer dia 10 de novembro no Neibraga É isso aí gente, vai ser um show muito especial para a gente porque a gente vai tocar em casa, né? Contando com a presença de todos os nossos amigos. Fica com Deus!